Música Quando eu comecei eu era sargento aeronáutico e eu suei muito para passar nessa prova. Hoje eu sou empreendedor, sócio e fundador do SES Cursos Online, o maior curso online do Brasil, especializado na preparação dos alunos para concursos públicos e exames de ordem. Eu nasci em Itaguaí, no estado do Rio. Meu pai era bancário, minha mãe do lar. Nós fomos morar em Vigário Geral. Estudava a três quilômetros de distância, ia todo dia andando, estudava em escola pública. Terminou o primeiro grau, hoje ensino fundamental, continuei estudando em escola pública. Fui fazer um curso de formação de professores, de primeira a quarta série. Já no final do curso, dei a minha primeira experiência com o curso público. Eu passando no ônibus, estava lá uma placa, seja sargento aeronáutico. E era um curso preparatório onde preparava o aluno para ser sargento aeronáutico, ser aluno da escola de especialismo aeronáutico em Varatinguetá. E eu estudei muito, durante seis meses, uma média de 15, 16, 17 horas por dia. No final eu consegui passar em quinto lugar do Rio de Janeiro e segundo lugar do curso. Fui para a escola militar, me tornei sargento aeronáutico, eu voltei para o Rio de Janeiro com o salário, o subsídio, o soldo de sargento aeronáutico. Eu paguei minha própria faculdade, me formei, fiz a faculdade de Direito, me tornei bacharel em Direito. Até no ano de 2000, 2001, eu passei no concurso para procurador do trabalho e vim morar em Recife, onde eu comecei a escrever meus primeiros livros e passei a dar aula de palestras em todo o Brasil. E quando surge o SEBS? Pois é, em final de 2008, eu já era professor de vários cursos preparatórios para concursos, eu já dava aula em muitos lugares, já tinha sete livros editados, mas tinha um sonho, que era exatamente montar o meu próprio curso com a minha estrutura, o meu diferencial. Então, quando eu reto de uma hora para outra, eu resolvi vender tudo o que eu tinha, peguei adiantamento de direitos autorais até meu carro e montei o curso. Na época, não era um curso online, era um curso presencial e via satélite apenas, nós tínhamos um canal via satélite, onde nós transmitíamos a preparação de exames de ordem para as faculdades. Quando chegou em setembro de 2009, o curso estava em dificuldades financeiras. Foi quando uma professora nos deu uma ideia, por que você não monta um curso online? Eu já tinha uma câmera, eu tinha tudo, mas não tinha cameraman. E eu tinha acabado de fazer uma pequena reforma aqui no curso, ali, vou chamar algumas pessoas para trabalhar comigo. E aí chamei dois eletricistas da obra e um pedreiro, foram os meus primeiros cameraman. Estamos aqui agora para apresentar a vocês o Jairo, aquele eletricista, vem cá Jairo, que acabou virando cameraman, depois o SES patrocinou o curso dele para a Rádio TV e virou o nosso hoje chefe de estudo, não é isso garoto? Obrigado por tudo, viu? E aqui no SES também nós temos alguns astros de Hollywood. Esse menino aqui que eu vou apresentar a vocês começou a trabalhar comigo, era menor de idade ainda. Meu filho, vem cá, olha pra lá. Quantos anos você tem hoje? Tenho 23. Começou a trabalhar com 17 anos, como é o seu nome? Arnold Schwarzenegger. Não, repita. É, Arnold Schwarzenegger. Isso, como é o nome do seu irmão? É Raul Schumacher. Raul Schumacher. E a partir daí o curso começou a decolar. Sentimos a necessidade de montar estruturas em Salvador, no Rio de Janeiro. Implantamos uma política remuneratória diferenciada. Nossos professores não ganham hora-aula. Nossos professores ganham participação dos lucros. 30% do que entra, divide entre eles proporcionalmente ao número de aulas. Muitos professores eram de outros estados. E juízes, procuradores, advogados tinham dificuldade de locomoção para recife e custo operacional. Então nós resolvemos montar estúdios em Salvador, Rio de Janeiro, depois em São Paulo, Curitiba, Brasília, Ribeirão, Vinhedo. E hoje nós temos 27 estúdios espalhados no Brasil, igual a esse que vocês estão vendo. Bom, aqui nós temos nosso estúdio de televisão, bem interativo, onde nós temos nosso público presencial, temos nossa banda, temos nossa TV, interação nas redes sociais, onde nós fazemos muitos eventos, muitas gravações, muitos congressos jurídicos, congresso de inteligência emocional. Carreira jurídica, boa graduação. OAB preparamos sua aprovação. Quando eu montei o SESI, eu pensei, quando o online decolou, eu pensei que o meu curso poderia ser 100% online. E eu percebi que, com o tempo, que o nosso aluno, o nosso cliente, necessitava de um apoio físico. E aí nós montamos a nossa franqueadora e iniciamos agora, em outubro de 2015, a expansão. Nós anunciamos o nosso projeto de franquia informalmente. O Renato fez um post na rede social dele. Em 24 horas, nós recebemos 2 mil candidatos à franquia. E aí nós começamos a trabalhar com essa base, que a maioria é formada por alunos e ex-alunos, que tinham interesse em levar o SESI para a sua cidade. Para esse ano de 2016, a gente quer fechar o ano com 50 unidades. Dentro do processo de franquias, nós esperamos ter um número entre 400 e 500 unidades franqueadas. Aqui é um lugar de trabalho, mas é um lugar que as pessoas vêm com prazer. As pessoas gostam de estar, gostam de trabalhar. Afinal, nós passamos de 8 a 10 horas por dia aqui no setor de trabalho, no nosso hotel de trabalho. Então, tem que ter esse clima gostoso, esse clima harmônico. Então, é uma característica nossa, valorização dos nossos funcionários. E esse clima descontraído, aberto e com brincadeiras, mas com muita produtividade.